Com a divulgação da Festa do Vinho, surgiram inúmeras discussões relacionadas à presença de menores no evento. Ficou decidido que quem tivesse menos de 16 anos só teria acesso se estivesse acompanhado dos pais. E no caso de responsáveis, deveriam apresentar uma autorização. Os adolescentes de 17 anos foram identificados com uma pulseira. Os comerciantes foram orientados sobre a venda de bebidas alcoólicas e seguiram as determinações. Os conselheiros tutelares estiveram na festa e não registraram nenhuma ocorrência. Foi muito normal, o pessoal acatou mesmo a ideia de que adolescente não pode beber, os pais também conscientizados sobre a autorização. Então, foi assim, perfeito, foi normal, foi uma festa normal. A única coisa que nós tivemos foi na portaria, que nós fomos lá fiscalizar, e vimos que eles estavam retendo a autorização. Aí pedimos para que não retessem as autorizações, porque ela valeria para as quatro noites. E, assim, se houvesse algum outro problema dentro da festa, como que a gente ia conseguir achar o responsável pelo adolescente. Então, eles teriam mesmo que ficar com a autorização. Os conselheiros tutelares também trabalharam em esquema de plantão para atender os casos que pudessem acontecer fora do recinto da festa. E nada foi registrado. Olha, por incrível que pareça, não aconteceu nada. Plantão normal sempre acontece. Dessa vez, festa do vinho foi assim, passamos mesmo tranquilos. A polícia militar também considerou o período de festa do vinho tranquilo, sem o registro de ocorrências graves, tanto no recinto do evento, como no restante da cidade. Teve ocorrência normal, porque ocorre mesmo, tem aquelas pessoas oportunistas, e em cumprimento à determinação judicial, nós aumentamos o efetivo da polícia aqui em Andradas, nós tivemos apoio da Rotam, apoio do tático móvel da 129, tivemos o reforço dobrado das nossas viaturas aqui no entorno. Então, foi um patrulhamento feito de acordo com a determinação judicial. Teve algumas ocorrências, mas nada que saiu totalmente do normal. Olha, os quatro dias transcorreram sem mais problemas, foi bem agitado, muita gente compareceu, não teve nenhuma ocorrência de repercussão, ocorrências foram simples, a gente teve duas ocorrências de lesão corporal, e não teve problemas com o conselho tutelar, o juizado da infância e adolescência não precisou intervir, todas as pessoas que estavam trabalhando lá estavam imbuídas de acordo com a determinação judicial, a gente teve uma festa bacana, muito bem feita. De acordo com o tenente Pinheiro, a polícia deu um apoio na portaria, principalmente nos casos relacionados à entrada de menores no recinto do evento. Conforme a determinação do juiz, da comarca de Andradas, realizamos o policiamento no local com a van, que foi a base comunitária móvel que nós temos aqui em Andradas, e o efetivo nosso ficou fixo no local, e com apoio de passagem de periódica das viaturas que estavam nos apoiando na cidade. Nos primeiros dias, teve alguns problemas com pessoas que não eram da cidade, não tomaram conhecimento diretamente da determinação da vara da infância e juventude, relacionada à idade mínima para entrar, e por isso tiveram que retornar. Então foram barrados na entrada menores de 16 anos que estavam desacompanhados dos pais, e menores de 18 anos que estavam sem identificação. Então eles foram barrados de acordo com a determinação da comarca de Andradas. Ainda segundo o tenente Pinheiro, a ocorrência mais preocupante foi relacionada a disparos de arma de fogo que aconteceu na praça dos expedicionários. Ocorreu uma lesão corporal, um disparo foi feito no centro, na praça, dois indivíduos se desentenderam e houve seis disparos. E um disparo atingiu a vítima de raspão e ela foi socorrida e está liberada. O autor evadiu do local. Foi feito o registro, foi identificado o autor, o suposto autor. A vítima reconheceu ele e está nas mãos da justiça agora. As outras são rotineiras que ocorrem normal, sem ter vínculo diretamente com a festa. Então, vamos lá. Vamos lá.